O lançamento do shorts Rafaela, tecido 100% algodão e modelagem mais boyfriend, né? Ele é um shorts mais soltinho, que eu particularmente amo. Acho que essa estrutura de shorts e de tecido combina super bem. A gente traz com essa lateral, ó, uma abertura, uma fenda aqui na lateral, que deixa a peça mais leve, né? O bolso com filigrana bem desenhado, bem lindo também. O cos mais alto, então ela fica linda pra gente usar também com os topinhos, né? Agora pro verão, tipo o blusinha ou até mesmo o cropped, ou até mesmo o biquíni pra usar no verão. Olha que delícia, gente. Esse shorts, eles são vida. Tenho certeza que vocês vão amar toda a nossa coleção.